Amanhã tem a divulgação do IBC-BR, que é a prévia do PIB. As projeções recentes do PIB estão sendo revisadas para cima, tem toda essa discussão sobre mais um, sobre um crescimento mais forte até nesse ano. Queria saber como está a sua expectativa, como você acha que está a expectativa também do mercado para esse número? A gente tem estado um pouco menos otimista do que o mercado para o crescimento deste ano, em parte por achar que boa parte desse crescimento já foi adiantado no primeiro semestre. Então, da mesma forma que a surpresa positiva do primeiro semestre foi, apesar da pandemia, o Brasil ter mostrado mais resiliência, parte desse movimento das pessoas circulando, apesar da pandemia, ele já adiantou uma parte relevante da recuperação. Então, a gente não está tão empolgado assim para o segundo semestre como parte dos nossos colegas e dos bancos que a gente acompanha. A gente acha que o PIB cresce 5% este ano, que é, em grande medida, recuperando a queda do ano passado, mas a dinâmica, ela deve ser um pouco menos exuberante do que o que a gente viu no primeiro semestre. O primeiro semestre, de fato, foi uma surpresa muito positiva, não só para a gente, como para a maioria do mercado, mas daqui para frente a gente está vendo um crescimento mais gradual, baseado nesses setores que ficaram muito para trás durante a pandemia, e olhando para outros vetores que poderiam impulsionar a pandemia, acho que a alta de commodities já foi precificada, não tem muita coisa para vir daí. A indústria ainda tem problema de restrição de oferta, a gente está vendo parte da indústria automobilística reclamando que poderia estar produzindo mais se tivesse insumo, então é uma recuperação que tem um motivo muito bom para ser otimista, que é essa saída da pandemia e a vacinação finalmente acelerando, mas tem outros problemas e parte desse movimento otimista já ficou para trás, já deve estar incorporado nos preços. Então, a gente tem aí uma certa cautela nessa euforia pós-pandemia do segundo semestre.